No canal aberto desta terça-feira vamos falar de uma pesquisa que traça o perfil dos profissionais de saúde do Rio Grande do Sul. No quadro Nutrição, uma entrevista sobre as dietas sem glúten e sem lactose. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e trinta até a uma e meia da tarde. Obrigado.